Volta aí games, de volta aí galera, esse vídeo é um vídeo muito especial aqui pra mim E acredito que também pra todos que acompanham o canal, não de hoje mano, mas de anos atrás Tenho o canal há 5 anos, mais ou menos E além disso, hoje é meu aniversário Deixei pra postar esse vídeo hoje, dia 5 de julho Porque é meu aniversário e eu quero mostrar no meu aniversário uma coisa que eu não abri até agora Isso aqui chegou pra mim faz alguns dias e eu pensei, cara, eu vou esperar um dia legal aí pra abrir esse pacote Recebi um pacote do YouTube galera, isso mesmo Acredito que seja o que vocês estão imaginando que é mano Então, vamos abrir e vamos ver o que chegou pra nós Temos os dois lados aqui Abrimos uma parte do bagulho Ih rapaz, estamos abrindo a bagaça Meu Deus, cara, veio uma Ai mano Veio uma cartinha aqui, véi Leão E se conseguirem e se conseguirem, leiam Ou se tiver algum problema, entra em contato Eles agradeceram por eu ter alcançado 100 mil inscritos, cara Chegamos nos 100 mil inscritos E mano Ah mano, que emoção, véi A nova troquinha do YouTube, cara Olha isso aqui, galera Olha isso aqui que chegou, mano Dei uma lida nisso aí, mano Dei assinatura Olha isso aqui, cara Que coisa linda, mano Cara Tá tudo escrito aí pra vocês Se quiserem traduzir Cara, a plaquinha de 100 mil inscritos, galera Da nova plaquinha do YouTube, mano Ah, velho Que emoção, cara Olha isso Que coisa linda, mano Cara É espelhado o negócio Olha isso É espelhadaço Espelhadaço Olha o nome que tá aqui Tão vendo? Noteggames, mano Por alcançar 100 mil inscritos Mano O vídeo eu não quero me estender muito, cara Não quero me estender muito Senão eu devolvo Eu vou até chorar, velho Porque é muita emoção Sério mesmo Mas, mano Muito obrigado por isso Muito obrigado Eu não vou falar nomes de muitas pessoas Porque senão eu posso esquecer de alguém Se eu falar de todos Tem muita gente importante Mas eu vou falar de alguns Começando primeiramente com o Luciano Que foi o cara que começou comigo o canal aqui, mano Então isso aqui não é só meu, velho É um prêmio meu e do Luciano Eu e ele começamos esse canal Quando era só de terror ainda Então, cara Luciano, muito obrigado, cara Por ter acreditado no nosso projeto Por ter pedido pra eu continuar Mesmo quando saiu do canal Tamo junto, irmão Esse prêmio é nosso Também agradecer Aí ao O Macebão, cara O Macebão foi um cara Importantíssimo Pro meu crescimento Pro meu crescimento aqui no YouTube Também Porque ele me ensinou muitas coisas Muitas coisas mesmo De filmagem De, sabe Cara, desde o início De captura E disso Daquilo Ele me deu muitas dicas Então E até hoje, mano Ele me ajuda Quando eu precisei do Xbox dele Ele me emprestou Cara, Macebão é um irmão De verdade, cara Então, Macebão, cara Muito obrigado também Daniel, cara Daniel também, velho Daniel Meu bruxo Que tem um canal Eu tô fazendo um canal Com ele de armas também O Gun Squad Tá aqui até na descrição Vou deixar o link na descrição Do canal Top demais Daniel me ajudou muito Me deu dicas também De renderização E tudo mais Meu irmão Cara, muito obrigado Meus pais que Acreditaram Então acreditam sempre em mim Cara Então Cara, muito obrigado Não vou falar Como eu falei Não vou falar nomes De muitas pessoas Mas Também da minha namorada Paula Que sempre me apoia Me sabe E coloca lá em cima Sempre que eu preciso gravar E editar alguma coisa Mesmo Ela sabendo que Que Ah Posso deixar de fazer Algumas coisas Da minha vida Por estar Mesmo ela sabendo Que às vezes que eu Deixo de fazer Algumas coisas Pra editar E gravar vídeo Ela entende Muito obrigado Meu amor Muito obrigado Então Cara Muita gente Me apoiou Muita gente Mesmo Cara Inúmeras Pessoas Cara Eu não posso Citar todo mundo Mas é muita gente Guilherme Carlos e Albert Que fizeram um vídeo Aí também No canal Cassiano e João Meus primos Que fizeram um vídeo Comigo no canal Também Cara É muita gente Bianca Minha amiga Que sempre Me apoiou Sabe Me motivou Nos momentos Mais difíceis Também Cara Muito obrigado A todo mundo Cara Essa plaquinha Que não é só Minha Tem um pedacinho De cada um De vocês Aqui Entendeu Então Cara Eu vou deixar Essa placa Na parede Lá Pra Cara É muita emoção Pra mostrar Mano Que isso aqui Não é só meu É nosso É nosso É nosso Muito obrigado Muito obrigado Obrigado a todo mundo Se eu esqueci o nome De alguém Me desculpa Me desculpa Mesmo Mas tem o Maurício Também Maurício Alves Que falou sempre Acreditou em mim Também Sempre falou Que eu ia alcançar 100 mil inscritos Isso aqui já tava previsto Que era Só questão de tempo Então mano Muito obrigado A todos Que de alguma forma Ajudaram aqui o canal Muito obrigado mesmo Cara 100 mil inscritos É muita gente É muita gente Então é isso aí Cara Rumo a 500 mil E depois um milhão Pra conseguir mais uma plaquinha Dessa A de um milhão De inscritos Mas a de 100 mil Já é uma meta Batida Nunca esperava Chegar numa meta Dessa E gurizada Fora As pessoas próximas Eu também quero agradecer Toda a peste Em BR Toda a gurizada Que chegou Fortalecendo Principalmente A Dedeco Um parceiro Inenarrável Dedeco Um amigo Que sempre me deu Dicas Conselhos Dedeco É um irmão De outro estado Meu irmão carioca Então mano Muito obrigado Muito obrigado Galera Muito obrigado Peste Em BR Muito obrigado Família Amigos Essa placa É nossa É nossa Valeu Manos Muito Obrigado E Lembrando Que também Hoje Como eu falei No início do vídeo É meu aniversário Então por isso Que eu trouxe Essa placa Esse vídeo No dia De hoje Para comemorar O meu aniversário E a chegada Dos 100 mil inscritos Com essa plaquinha Muito obrigado Galera Valeu Abraço Altyazı M.K.